O jogo foi bastante equilibrado. O Pato Basquete venceu na prorrogação o Caxias do Sul por 85 a 83. Os times abriram os jogos do NBB nesta quarta-feira em Brasília. Com o resultado de ontem, o Pato Basquete chegou na 12ª vitória e segue na 11ª colocação do NBB. Com uma partida para fazer, a equipe tem chances de subir para o 10º lugar, mas precisa torcer contra o Mogi das Cruzes. Já o Caxias do Sul completou sua participação na fase de classificação com 9 vitórias em 30 jogos. O próximo jogo do Pato Basquete será contra a Unifacisa no sábado, às 12h.